Inspirado no vídeo que eu postei aqui um tempo atrás de efeito marmorizado, decidi testar a técnica pra ver se funciona e descobri que depois que deu errado, até que deu certo. Comecei pintando uns potes de plástico barato mesmo, porque se desse errado eu jogava fora, e depois já peguei a água pra tacar a tinta spray que nem faziam lá no vídeo. Utilizei tinta branca e cinza pra fazer os veios do mármore. Misturei um pouquinho e afundei bem devagar o pote na água. Ficou marmorizado? De jeito nenhum. Mas pelo menos eu gostei das manchas que formou. Depois eu peguei um potinho branco e resolvi afundar bem rápido pra ver se eu não tinha feito devagar demais. Ficou manchado, mas ainda não era o que eu queria. Fui misturar mais a tinta pra ver se melhorava esse efeito marmorizado e descobri que passado um tempo a tinta começa a secar em cima da água. E aí ela começa a formar esses fios e eu consegui até tirar a tinta de cima da água. Daí eu tive a ideia de colocar mais tinta e dessa vez esperar ela secar um pouco antes de eu misturar pra formar as linhas do mármore. Daí eu peguei outro potinho e afundei. Dessa vez nem tão rápido e nem tão devagar. E na diagonal porque eu queria ser...